A primeira coisa que tem que ser derrubada é o pré-conceito, que é uma ideia pré-estabelecida. A segunda coisa que tem que ser derrubada é a ideia do privilégio. As pessoas têm que entender que, para as coisas serem melhores... Tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. Eu acho que isso é um conhecimento, é um fato contemporâneo. E é difícil para as pessoas aceitarem que, para ser melhor, você tem que perder determinados direitos. Ou privilégios. Ou privilégios. Privilégios. Porque direitos a gente só adquire, talvez. Então, deveres... Então, me parece que é simples. É político, nesse sentido. Por isso que a política é importante. Porque é politicamente que você conquista isso. Você tem que fazer entender que, para o bem-estar, e mais que o bem-estar... Para a sobrevivência do mundo. Para a sobrevivência, para a continuidade, mais que tudo isso. Por uma coisa mesquinha de todos nós. Para sermos felizes onde vivemos. De termos prazer. Uma coisa meio pessoal, individual. O bem-estar individual. Sentirmos o perfume das flores, das mulheres, dos amigos. Tem uma afirmação que talvez a gente possa colocar aqui, que é o seguinte. Que o Artigas falava. A felicidade de um povo se mede pela beleza de suas cidades. A cidade é feia porque o povo é infeliz. Ou o povo é infeliz porque a cidade está feia. E o verbo é estar. Não é ser. Eu acho que a gente pode transformar. Eu acho que a escola aqui é um exemplo. A gente está tentando transformar. Primeiro esse espaço. Eu acho que existe uma potência muito grande, hoje, cada vez mais, das mínimas ações que se expandem para o coletivo. Eu acho que hoje, com a questão da comunicabilidade, a forma quase que instantânea de se falar, de se manifestar, eu acho que isso tem um poder que a gente ainda não identifica o tamanho dele. A gente conseguiu entender. Talvez as manifestações juninas em nosso país tenham um pouco a ver com isso aí. As pessoas estão começando a escrever sobre isso aí. A arquitetura talvez se transforme a partir disso. Disso não das manifestações, mas da questão do instantâneo, de podermos estar aqui e não em outro lugar. de sermos todos ao mesmo tempo, de sermos o Brasil, a Índia, a França, os Estados Unidos, a Costa do Marfim e Java. A gente poderia saber que não podemos estar bem se o Peru está mal. Ou o Peru não pode estar bem se o Paraguai não vai muito bem. De que não interessa tudo isso. Senão, você fica bem aqui e aí você vai repetir, por exemplo, na última década, no último quartel do século, tudo isso que vimos, as ondas migratórias para os países centrais da Europa, e aí a Europa rechaçando, mas ao mesmo tempo era um direito adquirido, porque eram cidadãos, eram ex-colônia. E aí, para onde eles vão? Ah, para aqui você não vem. Então, será que não era mais simples fazer um mundo melhor para todo mundo? E isso significa perder privilégio. Você vai ter que ganhar um pouco menos, mas você vai continuar rico. Você tem que entender que a tua riqueza também só tem sentido se você poder aproveitar a riqueza. A gente vive num país que a pergunta é do que adianta você ter tanto dinheiro num país como o Brasil se você é obrigado a andar de carro blindado, viver numa casa que tem um muro e uma cerca elétrica, ir num shopping center, não usar a rua, não poder sentar num bar. Quer dizer, esse é um discurso que não é correto também. Esse é um discurso que se vende. Porque, por exemplo, a segurança é uma indústria. A insegurança, eu não digo que ela é uma invenção, mas ela é hipervalorizada para você vender segurança. Porque a insegurança é o nome que a indústria da segurança dá para injustiça social. Então, a insegurança, apesar de ser um senso comum, ela não é um bom senso. A gente deveria discutir por que se chama de insegurança a ideia de um menino que não tem direito à educação, não tem direito à habitação, não tem direito à cidade, não tem direito àquilo que as pessoas que têm dinheiro têm direito. E quando esse menino cresce, de alguma maneira, faz um ato de violência com aqueles que têm dinheiro, e mesmo com aqueles que não têm dinheiro, isso é chamado de violência ou é chamado de insegurança. E aí você vem com uma indústria da segurança que vende a cerca elétrica, que vende o muro. E aí fica sempre aquela pergunta, como arquiteto, como urbanista, que trata da questão do espaço. Quando você ergue um muro, de que lado você está? Você está dentro ou fora? Você está dentro ou fora? Eu acho que quem constrói os muros está dentro. A gente vive numa cidade que é fruto de uma política. E o de uma política era um momento em que não era possível haver discussão. Foi uma política desenvolvimentista feita no golpe militar. A política desenvolvimentista do Roberto Campos, as cidades, as metrópoles são necessárias, porque elas vão abrigar a indústria, a indústria de onde? Dos países centrais, a indústria que vai estimular a indústria nacional, as cidades abrigam o mercado de reserva. E como você faz cidade? Você estimula a ocupação de forma incoerente da cidade, ocupa a cidade sem projeto. E a cidade, São Paulo, ele tem um salto demográfico na década de 60, 70, incrível. A gente colhe hoje os frutos de uma cidade não planejada, que, por sua vez, é fruto de um planejamento, onde o não planejamento era uma parte muito importante, porque você tinha que fazer a cidade não planejada, a cidade injusta, a cidade opressora, a cidade onde o cara pega um ônibus, leva seis horas para ir e vir do trabalho. É muito mais fácil você domesticar um ser humano nessas condições. A gente está falando aqui de exploração do homem pelo homem. A cidade rodoviarista onde a gente vive, ela é perfeitamente transformável. É uma decisão política, o futuro é uma decisão política do agora. Agora. Se a gente falasse agora, é proibido estacionar carro no leito carroçável. Quem tem carro é problema de quem tem carro. As marginais têm que ter faixa de pedestre e farol. As pontes têm que estar no nível da rua. Se você quer atravessar de um lado para o outro da cidade, você tem que continuar o tecido urbano. Não é possível o Rio Pinheiros ter sete pontes em 11 quilômetros. O Rio Pinheiros tinha que ter 40 pontes em 11 quilômetros. A cidade deveria continuar de um lado para o outro do rio. As pontes são ruas sobre o rio. Mas não são pontes rodoviárias. Que é assim que é em Paris, por exemplo, em Londres. São pontos que você fecha o farol. Uma pessoa atravessa a pé, a marginal, com a bicicleta, atravessa para o outro lado da cidade. Ah, mas isso é um problema, que vai gerar um trânsito. Ah, eu tenho que chegar rápido no escritório. Mas aí você coloca ônibus, você tem que privilegiar o transporte coletivo, não o carro. O governo de São Paulo gastou um bilhão de dólares para ampliar as marginais. Qual o benefício efetivo que isso trouxe para todos nós como cidadãos? O governo de Chicago gastou um bilhão de dólares para fazer o Millennium Park. Quer dizer, a gente... É uma escolha. É uma escolha política. O que você vai fazer com o dinheiro? Acho que os arquitetos deveriam estar mais participativos do debate político. E mais do que isso, deveriam participar efetivamente da vida política. E me parece que essa ausência é sentida. E faz muita falta para todos nós. E faz muita falta para todos nós.